Olha, gente, a casa tá assim, ó, eu ganhei essa passadeira aqui nova, ó, ela é toda de crochê, tá vendo, pra colocar na mesa, ó, ela é bem bonita, aí eu já coloquei, né, pra inaugurar ela, eu não limpei a casa ainda, tipo assim, gente, eu limpei a casa ontem, só que hoje ia tá do mesmo jeito, ó, aí ontem eu tirei esse sofá daqui, esfreguei tudo com água sanitária, sabão em pó e pinho, ó, aí vai tá escuro assim, né, porque vocês sabem, tá sem energia, né, como eu já falei pra vocês, mas aí o sofá tá aqui, ó, o chão, eu tive que passar água sanitária com sabão em pó nele todo ontem, porque o gato fez um estrago aqui, aí eu limpei o coiso, ó, gente, eu comprei também, ó, o TV Box, porque pra quem não sabe, a minha TV, ela não é smart, ó, aí a gente tinha um TV Box e tinha um notebook, a gente usava o notebook, né, pra quem nos acompanha aqui desde o início, sabe, que a gente usava, sim, pra quem nos acompanha aqui desde o início, sabe, que a gente usava o TV, é, o notebook no, na TV, só que o notebook queimou, porque ele passou muito tempo parado, sabe, aí, gente, tá parecendo que eu tô passando mal hoje, né, ó, meu Deus, como tá branco, ó, mas é assim mesmo, assim, a gente usava o notebook, só que ele queimou, ele passou muito tempo parado, mais de cinco meses, sem ligar ele, aí ele parou de funcionar, e o TV Box daqui de casa, os meninos pegaram ele, aí já viu, né, derrubaram no chão, aí ele queimou, aí eu comprei um, aí eu comprei e mandei ele pra, o endereço da minha irmã, porque eu viajei, né, aí eu queria, se eu tivesse colocado o endereço daqui, não tinha dado tempo, ele ia chegar e não ia ter ninguém em casa, aí eu trouxe de catende, os meninos já, inclusive, já assistiram ontem, tava assistindo ontem, aí eu comprei, agora a gente tem o que assistir, né, porque a gente tá assistindo jornal direto, 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 sabe, às vezes a pessoa quer assistir um filme, né, principalmente dia de domingo, dia de final de semana, que não passa nada na TV, passa nada de legal na TV, passa umas coisas muito chatas, aí por isso que eu comprei, pra gente assistir, sim, olha, gente, aí eu tive que esvaziar as coisas, eu tirei um monte de coisa que tava aqui na geladeira, né, que já tava se estragando, ó, aqui só tem cheio de água mesmo, aí aqui até as carnes, ó, ó, isso aqui é feijão, isso aqui foi o que o Jerão comprou ontem, ó, e eu tô morrendo de medo de se estragar, né, porque sem energia, aí comprou ontem, aí comprou um creme X, que a gente já detonou ele quase todo, isso aqui nessa bolsa é linguiça calabresa, pronto, aí aqui no quarto, eu dei uma organizada ontem, só que hoje já tá desse jeito, né, ó, ganhei esse forro de cama, ganhei dois forros de cama da minha mãe pra colocar na cama de Antony, infantil, sabe, que eu não tinha forro de cama infantil, e eu já tava fazendo um plano em comprar, gente, aí só que ela compra muito forro já assim pra dividir com a gente, sabe, comigo e com as minhas irmãs, aí ela comprou uns forros novos pra ela, aí ela guardou esses pra mim, guardou um monte, gente, eu trouxe, eu acho que uns 10 forros de cama, que eu tava sem, aí ela me deu, aí ela me deu esse aqui também, ó, de presente de Natal, que ele é bem grossão, ó, que ele usa dos dois lados, é, parece um edredom ele, gente, é bem grosso mesmo ele, bem grossão, ó, tá vendo? A gente já usou ele ontem, porque o gato tinha feito cocô nos da gente, né, que eu tinha lavado antes de sair, aí eu lavei os outros ontem e já usamos esse hoje, aqui, ó, isso aqui, ó, foi tudo forro que ela me deu, que eu trouxe ontem, a gente trouxe, né, as coxas é bem bonita, aí, gente, a roupa de ano novo dos meninos, eles nem usaram, porque a gente nem de casa não saiu, vocês acreditam? Ó, tá aqui a roupa deles, depois eu vou mostrar pra vocês, só usaram de Natal, que eu levei eles pra pracinha, pra brincar nos brinquedos, aí, fralda, já tá abastecido, aí, lá, Nica, atende, né, como lá é bem barato, coisa, fralda e lenço, umedecido, essas coisas, aí, eu peguei um pacotão desse aqui, ó, que vem com 60 unidades, que é daquelas fraldas calça, peguei esse lenço aqui, ó, que vem com 120 unidades, gente, e por incrível que pareça, 120 unidades, estava por R$9,00, esse lenço, e ele é muito bom, muito bom, e meu, eu amo esse lenço, eu usava ele nem Antony, quando o Antony era novinho, aí, esse daqui que eu comprei antes de ir, né, e esse daqui com 50, é, 50 toalhinhas, foi R$15,00, que é da Mami Poco, né, mas esse piquituxo é sem igual, eu amo esse, essa marca, pronto, aí, já organizei tudo aqui, o guarda-roupa, tá muito cheio aqui, porque tá sem espaço, o guarda-roupa, mas tá organizado, pronto, aí, eu ganhei essa sandália aqui da minha irmã, ó, presente de ano novo, gente, vocês acreditam? Ela me deu ela novinha na caixa, aí, eu usei ela no Natal, como eu não saí no ano novo, né, a gente não saiu lá no ano novo, aí, eu usei ela no Natal, pronto, foi isso, aí, esse forro aqui também foi a minha mãe que deu, ela deu o forro e as fronhas, não, as fronhas dele, eu deixei, gente, eu não trouxe a fronha dele, que ela separou lá, só que eu acho que eu esqueci de colocar na, num saco, que a gente trouxe dois sacos ontem de lençol, pra vocês terem uma ideia, dois sacos de lençol, aí, eu vou organizar essa cama aqui, vou organizar a casa, e vou gravando pra vocês, vou deixar de falar aqui, vou mostrar pra vocês o, os pratos, ela veio ontem, só tem esse daqui que usou hoje de manhã, os meus, tomou banho já, sim, gente, ó, lá, o Antônio adoeceu, aí, meu pai comprou os remédios pra ele, porque, tipo, eu ia comprar, né, gente, mas, eu tava com o dinheiro pra comprar, mas, ele disse, ele se ofereceu pra comprar, ó, aí, o Antônio comeu um panetone lá, né, ó, isso aqui, tudo remédio, tudo remédio, e aí, eu esqueci de soro lá, gente, nesse meu tempo que eu passei lá, eu passei uma semana só e vim embora, eu fui no dia 20, 23, e voltei dia 1, aí, nesse tempo que a gente passou lá, aí, sempre tem comida de Natal e Ano Novo, né, essas coisas, e, é, Antônio comeu um panetone, daqueles que tem gotas de chocolate, e Antônio passou mal, eu levei ele pro, como é que se fala, eu dei a ele, né, o panetone, só que ele passou mal, ele comeu muito, gostou do panetone, só que depois, gente, deu uma diarreia nele, com uma dor de barriga, o menino começou a vomitar, teve febre, infecção, né, ele pegou, aí, eu fui pro hospital lá com ele, chegou lá, o médico passou um monte de remédio, 70 reais de remédio pra ele, aí, ele ficou uma semana nessa agonia, a gente sem dormir com ele lá, mas, aí, o médico passou soro pra ele, passou esses remedinho aqui, ó, que ele tem que tomar esse ainda, esqueci do soro, gente, lá na geladeira da minha mãe, esqueci do soro dele, que foi um sorinho de fruta, de framboese, eu acho, que é uma garrafona grandona, aí, esqueci, o principal, né, aí, passou 10 tubinhos desse daqui, ó, 10, aí, só tem esse aqui, que ele já tomou os outros, que era pra tomar duas vezes ao dia, era 10 da manhã e 10 da noite, aí, foi, sim, aí, passou esse aqui também, ó, foi o que, meu Deus, foi esse aqui, ibuprofeno, que era pra dor de barriga dele, lufital também, que eu já tinha levado esse lufital, foi o que ajudou ele, aí, a minha irmã deu esse daqui, que ela tinha comprado pra filha dela, ela compra, sabe, e deixa guardado, aí, ela me deu um fechado, só que, eu tirei da caixa pra coisar espaço, e esse paracetamol aqui foi a minha mãe, que comprou pra ele, pronto, eu trouxe essa quantidade de remédio, aí, eu tô tomando esse aqui, gente, ó, eu já tomei ele quase todo, porque ontem eu cheguei com o dente doendo, porque ele tá com, costurado, sabe, tá com a linha dentro, aí, tudo que bate, machuca, aí, magoa, ele tá inchado, aí, eu tô tomando esse aqui, ó, que é anti-inflamatório, é cefalexina, que eu já tomei quase todo, aí, eu já tomei um hoje, tomei um ontem à noite, porque ele tava doendo, mas, é isso, foi o que aconteceu por lá, foi isso, é, tem um videozinho lá na praça, e, eu gravei de Anthony, minha irmã gravou, né, na verdade, de Anthony nos brinquedos, eu vou tentar colocar aqui no vídeo pra vocês também, é, dele nos brinquedos, Ravim, não quis ir em nenhum brinquedo, queria ir, gente, só que, quando eu colocava ele, eu começava a gritar, a Ravim, ele abusou tanto na praça, que você não tem ideia, por isso que eu nem, também, nem saí de casa em Ano Novo, que eu ia, eu tava com planos de levar eles no Natal e no Ano Novo, pra praça, só que, como é que se diz, é, no Ano Novo lá, começou a chover muito, 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 dando até trovão, relâmpago, a gente não saiu de casa, aí, meu irmão pegou, resolveu e comprou carne pra gente fazer churrasco lá mesmo, só pra eu, minha mãe e ele, e meus irmãos, sabe, a gente fez um churrasco lá e frai mesmo, porque a gente teve nem como acender a churrasqueira lá, por conta da chuva, comeu e foi dormir, pronto, aí, no outro dia, já vim embora, mas foi isso. Pronto, gente, olha, já arrumei aqui a cama, olha esse como é bonitinho, tá vendo? E ainda tem as fronhas, aí, eu coloquei esse aqui, ó, Adianta, ali também, eu já organizei, ó, aí, vou só dar um grau aqui no, no chão, vou adotar ali, tem que passar um pano nele também, que tá cheio de poeira, porque aqui, pega muita poeira, vou guardar roupa também, ó, já organizei ontem, né, como eu mostrei pra vocês. Gente, eu tô tirando essas cortinas aqui da sala, eu já rasguei ali, ó, porque é muito quente, né? Aí, eu tô tirando pra lavar ela, e eu vou colocar outra mais clara que eu trouxe. E aqui também, na porta do quarto, aí, Jairão já tirou daqui a porta do quarto, gente, ele não foi trabalhar hoje, porque não deu tempo, mas amanhã de manhã, logo cedo, ele vai, ó, aí, eu vou colocar aqui outra, e vou tirar essa daqui, aí, como é que eu vou fazer aqui? Eu não sei, porque não tem o varão daqui, ó, aí, eu coloquei com preguinho antes, só que é tão ruim pra encaixar aqui, ó, porque é na cerâmica, ó, aí, tá cheio de preguinho, ó, de brocha. Ó, eu vou tirar e vou tentar bater de novo, já caiu a metade, ó. Depois eu mostro pra vocês, eu vou pegar ali a cortina pra vocês verem qual é que eu vou botar aqui. Pronto, gente, olha, já coloquei aqui a cortina do quarto, ó, tá vendo? Aí dentro, eu vou mostrar de dentro pra foto. Gente, eu não quis cortar a cortina, porque ela é grande, sabe? Aí, eu dobrei ali os lados, ó, aí eu coloquei assim, e dei uns pontinhos ali embaixo, que ficou tudo doido, mas depois eu ajeito, é porque eu tô com pressa. Aí, esse lençol aqui foi que eu tirei do varal, que já enxugou, e vou guardar. Aí, o quarto já tá arrumado, né, como eu mostrei pra vocês. Eu vou guardar esse lençol também. Aí, a da sala, eu vou botar depois, porque eu vou deixar assim, sabe? Sem cortina. Porque tá muito quente. Aí, aquela cortina, ela deixa mais abafada. Eu vou deixar assim, depois eu vou pegar uma cortina com pano que seja mais claro, pra entrar vento também, que seja bem fininho, sabe? Porque aquela, ou fica impedindo de o vento entrar. Aí, eu vou guardar isso aqui, a caixinha de prédio. Aqui, ó. Guarda as broxinhas que eu uso pra bater as coisas na parede. Sim, gente. E, eu mostrei, não sei se eu mostrei já pra vocês, né? Essa passadeira aqui. Ó. Ela tem um detalhezinho aqui, ó. Linda, linda, linda. Toda feita de crochê. Não é uma linha daquela, tipo, de crochê fininha, sabe? Daquelas linhas grossinhas. Que maravilhosa. Eu já tava querendo comprar uma pra mim. Só que não era assim, né? Que uma dessas daqui, gente, essas coisas aqui, é tão caro. Tão caro, essas assim, de crochê. Gente, Antony ganhou esse minhaero aqui, ó. Quase cheio de moeda. Dinheiro de papel, tem de tudo aqui, ó. Foi a tia dele que deu. Então, aí, ela deu esse minhaero aqui, a Antony. Ele tá quase cheio de moeda. E ela disse que tem dinheiro de papel também, ó. A cortina ali, eu já botei, né? Eu vou coisar a gente da calçada agora. Olha a situação da calçada. Ó. Tá toda suja, grudenta, tá vendo? Ah, tô deixando... É o lixo da rua, sobe todinho. Toda semana tem que lavar essa calçada. Tô deixando dar meio-dia, pros homens do bubo saírem dali, sabe? Porque fica cheio de uma ali, eu fico com vergonha. Gente, já limpei a casa, ó. É, ainda não chegou energia. Já é 12h23 e não chegou energia desde ontem à noite. Ó. Tá tudo limpo já. Já passei pano no chão agora. A mesa tá limpa. Aqui, ó. Passei pano também. Limpei o rack todo. E o sofá tá assim. Sim, aqui, ó. Os pratos eu já lavei. Desinfetante que eu tava passando no chão. Pronto. O banheiro. Faltou água também. Além de energia, faltou água. Aí, eu enchi essa bacia aqui e o balde que tá aí embaixo. Ó, o banheiro tá limpo também. Aí, aqui. Tá tão quente que os panos... Eu estendi eles... Gente, se eu não tivesse lavado roupa ontem à noite, hoje eu não tinha, não. Tava uma tuia terrível. Porque nem teria como ligar o tanquinho, né? Porque tá sem energia. E nem teria como lavar na mão porque tá sem água. Ó, esses panos tá quase secos já. Aqui tá limpo também, ó. Os brinquedos dos meninos. Fogão também que eu limpei desde ontem. A gente não usou, né? Lá vai eu acender a luz. Aí, tá tudo limpo. Ó, o lençol lá atrás. Aí, falta lavar só aqui, gente. Na varandinha, ó. Que eu vou lavar quando chegar a água. Aí, lavei o tapete. Aqui tem o lençol. Pronto. E aqui tem esses daqui, ó. Que é só as cortinas que eu tirei, sabe? Pra lavar. Ó, eu vou lavar quando chegar a água. Aí, agora eu vou fazer o quê, gente? Vamos lá. Ó, isso aqui ficou... Deu destaque na mesa, ó. Eu amei. Sim, gente. Agora eu vou lavar a calçada. Porque é meio dia, né? Aí fica quase ninguém na rua. Ó, tudo fechado. Porque ali fica cheio de homem. Aí dá vergonha de lavar. Então, eu vou lavar agora, ó. Tá bem suja. Pronto. Eu vou lavar agora. Não vai durar dois dias aqui limpo. Gente, voltei aqui. Toda assim, ó. Açanhada mesmo. Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês. A Bia acabou de dormir. Aí, eu vou aproveitar pra gravar pra vocês. Já é duas e meia da tarde. Ainda não chegou a energia. O povo da rua estão se reunindo pra fazer um protesto. Aí, Geron vai descer com eles também. Família vai ter protesto hoje. Família, vai ter protesto. O pessoal tá se reunindo. Vai ter protesto na beira da pista. Pra parar a pista toda. Porque o pessoal que tá subindo pra praia, ninguém vai subir mais. Porque, tipo, desde o dia 25 de dezembro, que não tem energia na rua. Eu não sabia disso porque a gente viajou. A gente ficou até impossibilitado. Peraí que eu ia gravar vídeo aqui pra vocês. Gente, vocês não tem noção. É. E eu vou. Tô doidinho pra levar tiro de borracha hoje. Eu vou pra lá, rapaz. Sim, gente. Aí, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui. Vou pegar a carta ali pra mostrar pra vocês que a nossa... Eu disse que quando a gente pegasse a carta lá em Catende, né? Eu ia mostrar aqui a vocês que a gente recebeu a carta do Google. E a gente foi pra Catende e o Jerão pegou lá na casa da mãe dele. Aí, eu vou mostrar pra vocês que a carta chegou. E que, sim, a gente já tá ganhando dinheiro do YouTube. Não é muito, mas o Pouco com Deus é muito, né? É assim que fala, né, gente? O Pouco com Deus é muito. Sim. Aí, eu vou pegar ali e vou mostrar pra vocês. Vou explicar algumas coisas. Pronto, gente. Essa daqui é a carta. Tá vendo? Não, eu não vou mostrar dentro. Eu não vou mostrar dentro pra vocês. Porque senão vai mostrar a numeração que coloca lá, né? Pra gente tirar o dinheiro. Mas, ela é assim, ó. Vendo aqui que tem as informações atrás, né? Que eu não vou mostrar também. Tá. Sim, gente. E a carta é essa, né? Já faz tempo que a gente recebeu ela. Por isso que ela tá até assim amassada. Mas, o Jerão já colocou lá o códigozinho que tinha que colocar lá. Porque tem um tempo. Se você não colocar... Ela chegar e você não colocar o tempo... Como é que se fala? Não colocar o código logo. Aí, você tem que fazer o pedido de outra carta. Aí, ele já colocou lá o código no YouTube. Mas, gente. Sim, deixa eu explicar agora o que eu quero enxergar no assunto pra vocês. Ele não colocou. A gente não colocou. Decidiu não colocar o número do banco lá. Pra ficar recebendo o dinheiro, sabe? É, o Jerão resolveu. A gente conversou. E resolvemos deixar o dinheiro lá guardado. Todo o dinheiro que cair lá no canal, vai deixar juntando. Pra gente comprar uma casa. Porque a gente tá vivendo sem o dinheiro do YouTube. E tá vivendo até agora. Então, resolvemos deixar lá o dinheiro juntando. Por uns três anos, no máximo. Uns quatro anos. Até conseguir a meta do dinheiro de comprar uma casa. Aí, não vamos tirar o dinheiro de lá, gente. Vamos gravar vídeo. E todo o dinheiro que for entrando vai ficar lá guardado. Aí, só vai colocar o número do banco. Quando... A conta, né? Do banco. Quando tiver o dinheiro de comprar uma casinha. Mas é isso, gente. E mostrei pra vocês, né? A carta. E aí, é isso. Tô falando um pouco baixo. Porque a Javi tá aqui do meu lado. Dormindo. Porque eu vou ter ele aqui bem pertinho da porta. Pra todo o vento que entrar, bater nele. Porque tá sem energia ainda aqui. Sim. Aí, a gente vai deixar o dinheiro lá guardado. E vai ficar se mantendo com o dinheiro que Jerão ganha na praia. Durante esse tempo que a gente for juntando. Porque se a gente for botar, gente, o número da conta lá. Pra o dinheiro ficar caindo na conta. Vai acabar gastando. Vocês sabem, né? Como pobre é. Sempre aparece alguma coisa pra comprar. Então, é melhor deixar lá guardado. Sem... Sem estar na conta. Porque se deixar na conta, acaba gastando. Mas a gente decidiu isso. Deixar lá juntando. Pra comprar a casinha. Pra sair do aluguel, né? Porque... É... Só tem que pensar também. Não vai viver de aluguel pro resto da vida. E mais, gente. Tem dois filhos, né? Pequeno. Tem que pensar no futuro dos dois. Sim. É... Gente, Jerão também vai criar um canal pra ele. Aí, vocês deixem aí. Tem bastante comentários, gente. Bastante perguntas. É, gente. Fazendo perguntas. Tem muita coisa pra mim responder. Só que como eu tô sem internet aqui. Sem energia. Sem nada. Meu celular até vai se descarregar. Mas eu vou aproveitar enquanto ele ainda tá carregado. Pra gravar esse vídeo pra vocês. É... Muita gente deixou lá dúvida. Pergunta. Só que não vai ter como eu responder. Então, eu vou gravar em outro dia um vídeo específico respondendo as dúvidas de vocês. Algumas perguntas. Sim. Ele resolveu fazer um canal pra ele. Porque ele gosta de gravar as coisas dele. Mostrar o cemitério. Mostrar essas coisas. E tem muita gente aqui no canal. Nesse canal que não gosta quando mostra o cemitério. Aí, ele resolveu fazer um canal pra ele. Pra mostrar isso. Sobre cemitério, comédia. Essas coisas que ele faz. Aí, vocês deixem aí dicas de nome de canal. Pra ele colocar no canal dele. Porque tem muita gente que chama... É... Jerôn... Outras pessoas chamam o quê? Jerônimo. Jerônimo. Aí, vocês dizem aí, gente. Deixem aí no comentário. É... Um nome que vocês acham legal. Pra ele colocar no canal dele. Que ele posta muito vídeo. Vocês sabem, né? Que ele grava muito vídeo. Então, o canal dele sempre vai ter vídeo novo. Eu acho que é até mais que eu. Mas, eu vou continuar gravando nesse canal. E agora que eu comprei o celular, né? Aí, é que eu vou gravar mesmo pra vocês. Vou gravar rotina, comprinhas. É... Coisa de casa mesmo. Que eu sempre gravei, né? Que vocês sabem. Mas, é isso, gente. Voltamos com os vídeos. E a geladeira tá pôde. Pôde, gente. Porque tá sem energia. As carnes tá tudo aqui na pia. E eu tô morrendo de medo de estragar. Porque a Jerônimo comprou um monte de coisa de carne. E a gente tá com medo de estragar, né? A Jerônimo tava pensando de ir na rua. Comprar cavão. Pra assar a carne. Pra não apodrecer. Pra gente comer assim mesmo. Com farinha. É... Daquelas farinhas temperadas. E o povo vai descer. Pra fazer o protesto lá na pista. E eu só não vou, gente. Por conta dos meninos. Porque tá muito quente o sol. E tem muito... Quando tem protesto assim, né? A polícia sempre dá tiro de borracha. Aí, pra ir com criança, não dá certo, né? Porque é só levar um... Eles dão um tiro lá de borracha. Pegando uma criança. Aí, já viu. Aí... Mas eu não vou. Mas ele vai lá fazer o protesto, né? Até porque a gente tem duas crianças pequenas. E ontem a gente já não dormiu a noite. Porque tá muito quente aqui. Ravi tá empestado de brotueja. Porque tá sem ventilador. Sem nada. Passei a noite inteira abandonando um menino com um prato. Porque, minha gente, tá um calor insuportável aqui. Além de não ter energia, não tem água. Aí vocês já viram, né? O sofrimento que tá sendo. Mas... É... Ele vai fazer o protesto. Não vai levar o celular, eu acho. Eu não sei. O dele tá descarregado. Só se ele levar o meu. Mas se ele levar o celular... Aí ele grava lá um pouquinho do protesto pra vocês. E é isso. O meu ainda tá carregado um pouquinho, gente. Dá pra gravar ainda. Por isso que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Mas eu já limpei a casa. Tenho umas cortinas pra lavar só. Sim, gente. A avião acordou aqui, mas dormiu de novo. Aí, se ele for... Quando ele for pro protesto... Aí ele leva o celular e ele grava lá um pouquinho pra vocês. Mas eu já limpei a casa toda. Só tem umas cortinas que eu tirei. As cortinas do quarto e a da sala. Pra lavar. E uma roupa de jaião só. Sabe? Pra me lavar. Só que não tem água. Aí eu vou deixar chegar água pra me lavar. Porque o vizinho aqui falou do lado que... Esse período de verão... Falta muita água aqui. Então a gente tem que tá se... Como é que se fala? Juntando água, né? Tem que tá se prevenindo, gente. Parece que foi... E foi Deus ontem que... Fez eu lavar roupa ontem, sabe? Se eu não tivesse lavado as roupas ontem... Eu não tinha uma roupa pra vestir hoje limpa. Não tinha um lençol pra se cobrir, na verdade. Porque roupa... Quando eu viajei, eu deixei tudo limpo. Tudo limpo. Eu não deixei nenhuma roupa suja. Só que o gato saiu cagando tudo, né? Aí os lençol da gente que cobrir tava tudo cheio de cocô. Aí eu lavei ontem. Já enxugou hoje. Aí eu vou tirar do varal, dobrar e guardar. E essa que tá suja, eu vou lavar só quando chegar a água. E eu acho que provavelmente só vai chegar lá pra... Seis horas da noite. Mas eu vou gravando mais pra vocês. Era isso que eu queria falar com vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. A casa eu já mostrei como é que tá, né? Tá limpinha já, graças a Deus. E a gente não almoçou hoje. A gente não tomou café. A gente só tomou café de manhã. Porque o Gerão foi na rua e comprou um refrigerante. Comprou pão. E tinha creme cheese aqui. A gente comeu pão com creme cheese. E... Refrigerante. Pronto, a gente não almoçou ainda. Porque não tem energia. E o nosso fogão é na energia. Aí vocês já viram, né? O sofrimento. À noite eu já tô pensando. Como é que nós vamos dormir aqui com esse menino de novo? Porque ontem foi perrengue. Foi perrengue pra dormir aqui com esse menino. Com a quentura. Mas... É isso, gente. Depois eu volto com vocês. Pra falar se já chegou a água. Se já chegou a água, se já chegou a energia. Pronto, gente. Ó, a Ravim tá aqui dormindo. Tá vendo? Tá cheio de brotos hoje o bichinho. Ó. Por conta do calor. Aí a gente vai comprar a pasta d'água dele. Pra passar nele. Aqui. Tá sendo ventilador, né, tio? A casa tá arrumada. Já. Tá aqui cheio de brinquedos. Porque a gente tá brincando. A mesa já tá balançada aqui. Pronto. Só, só isso. Família, vocês tão vendo escuro assim? Porque... Tô em outra rua aqui. Da comunidade. Que faltou energia. Gente. Cês já tem noção. Do babado que foi lá. Vou pedir pra uma mulher passar o vídeo aqui que eu fiz lá pra mim postar pra vocês. Aí tão ajeitando ali agora. O pessoal tá tudo reunido aqui. Gente, cês não sabem de nada. Família, a gente tá aqui na beira da pista agora, né? Fazendo protesto porque faz seis dias que tá sem energia no bairro. Aí os homens vão retirar o entulho. Por quê? A gente tá aqui já faz um certo tempo pedindo pra que eles venham retirar, reestabelecer a energia de casa. Porém... Gente, olha a situação. Eu tô aqui com uma bacia de salsicha pra assar ainda. Gente, eu assei. Mas só que... Como eu nunca assisti churrasco na minha vida. Aí eu botei na labareda, eu acho. Aí ficou cheio de cinza. Aí, gente. Eu tô assando, ó. Porque Jairão foi pro protesto. Aí, enquanto ele foi lá... Menina, a polícia bateu lá. Foi pós-choque. Vê se... Menina, vê a hora da gente apanhar. A polícia foi lá, gente. Aí eles correram. Sim, mas, ó. Eu tô assando aqui, ó. As linguiças, as coisas tudinho pra não apodrecer. Senão vai ficar tudo estragado. Oi? Gente, o povo tá tudo jogando o caminho fora. Aí... Foi uma semana que tá sem energia. Aí eu posso estar aqui, ó. Meu celular ainda tá sobrevivendo. Os meninos já tá pedindo pra ligar a luz. Não sei como é que vai dormir hoje. Porque ontem foi horrível. Horrível, horrível mesmo. Sabe? Um calor insuportável. Mas... Vamos comer farinha com toscana, sal, puxa. E o bom foi que o Jairão não comprou frango, né? Carne de boi, essas coisas, sabe? Não comprado só isso aqui. Parece que ele tá adivinhando. E ainda comprou muito, sabe? Porque a gente vai ter que assar tudo pra não estragar. E não tem nem água. Nem água e nem energia. Vocês acreditam nisso? Olha, os meninos. Tá aqui. Os cabelos de Jairão são todos sujos, né, vida? Olha, gente. Tá uma bagunça aqui porque os meninos já derramaram água aqui. Tá tudo escuro. Ó. Pera aí, vida. Já vou. Ó a torneira, gente. Não sai uma gota de água. Tá vendo? Pera aí, já vou. Gente, olha. Aí o quarto vai dormir assim hoje, né? Com a janela toda arreganhada. Por quê? Ninguém vai aguentar dormir hoje. Tá assim, ó. Aí dei banho nos meninos, né? Mas o menino já tá tudo sujo por conta do cavão. Aí, como eu deixei uma bacia no banheiro cheio de água já, por conta dos meninos e um balde, aí quando eles for dormir, eu já dou outro banho neles. Molho eles. E deixei eles dormirem só de fralda. Por quê? Olha, amarrei o cabelo de Javi também por conta do calor. E tá tudo escuro aqui. Pense num negócio ruim. Ó, aqui a janela tá aberta também. Eu tirei a cortina, né? Pra entrar um ar. Vem pra cá, vocês dois. Ó. Tá embaçado porque... É, o celular tava olhando um pouco perto do fogo. Ó. Até no cemitério. Tá tudo escuro. Tá vendo, gente? Essa rua toda aqui, ó. Tá tudo sem energia. Só daquele lado ali, ó. Pra vocês terem uma ideia, só tem energia do outro lado ali, ó. É só a máquina. Naquela lá, a rua dali da frente, ó. Tá tudo com energia ali. Mas nessa rua que a gente morre, já faz cinco dias que tá sem energia. Aí, como é que se dorme? Como é que se faz lavar prato? Como é que se toma banho? Gente, já chegou a energia aqui. Tá chegando, né? Aos pouquinhos. Tô aqui na cama já com os meninos, ó. O Ravi tá super suado. Porque ele já vai dormir. A gente vai dormir já, né? E eu tô esperando chegar a energia forte. Porque a energia tá fraca ainda. Aí, o ventilador não tá ligando. Nem o ventilador, nem a geladeira não tá funcionando ainda. Nem a TV não tá pegando nada, sabe? A única coisa que tá funcionando é a luz do quarto e a da sala bem fraquinha. E o roteador tá pegando também. É só isso. O restante dos eletrodomésticos da TV, essas coisas, ainda não tá funcionando. Mas o homem disse que ainda hoje vai voltar a funcionar. Tudo normal. E eu espero, né, gente? Porque tá um calor aqui insuportável. Eu já dei uns três banhos no Ravi agora à noite. E ele ainda tá super suado. Porque tá muito quente aqui. Aí, eu tô com o Antony também, ó. Na cama, tá vendo? O Jerão foi lá no poste ver se o homem já vai ajeitar. Agora, né? Falta muito pra ele ajeitar. Que ele vai trocar o transformador. Que o transformador do poste explodiu. Aí, gente. Se não fosse esse protesto que o pessoal tivesse feito hoje. A gente não ia dormir, não. Hoje, não. De novo. Não ia conseguir dormir hoje, não. Aí, Jerão quase que ia sendo preso, gente. Por conta desse protesto. A polícia até queria algeimar ele. Mas deu tudo certo. E tá chegando. Aos pouquinhos, tá chegando energia aqui. Se Deus quiser, amanhã vai tá normal já a energia. E a gente vai sair dessa agonia. Porque aqui é muito quente, cara. É insuportável. Insuportável de quente. Sabe? O menino fica agoniadinho, cara. Pra dormir. Chega. Dá uma pena. Tão grande. E Jerão nem ia, sabe? Ele só foi mais por conta dos meninos. Pra esse protesto. Porque os bichinhos não estavam conseguindo dormir à noite, né? E ontem eu passei a noite inteira acordada. Abonando eles com... Aqueles pratos da Tapaué grandão, sabe? Eles são bem grandão. Eu passei a noite inteira abonando os dois. E uma quentura, gente. Insuportável. Meu Deus do céu. E olha que tá chovendo aqui, viu? Começou a chover. Do nada. Tava um sol o dia todo. Um sol de rachar. Aí quando foi agora. Caiu uma chuva com trovão. E direito a relâmpago ainda. Mas... É... Vou esperar que chegue a energia. Direito. Pra me ligar o ventilador. E vou gravando pra vocês. Depois eu encerro esse vídeo. E já inicio outro amanhã. Vou tentar postar esse vídeo aqui no canal pra vocês amanhã. Pra já iniciar outro, né? Pra começar... Voltar com os vídeos todos os dias de novo. Feito era antes. E vamos lá, gente. Tô com dor de dente. Meu dente tá doente. Vocês acreditam? É tipo assim. Ele tá... Arranquei ele, né? Como eu falei pra vocês. Só que ele tá com ponto. Tá com a linha ainda. Aí quando bate qualquer coisa na linha. Aí fica dolorido. Mas eu já arranquei ele. Graças a Deus. Não vou sentir mais dor de dente. É porque ele tá inflamado ainda. E o dentista falou pra mim. Que ele ia ficar dolorido mesmo. Mas eu tô tomando um antibiótico. Aí essa semana ainda já... Tira os pontos, né? Ele falou que era pra mim ir lá. Tirar os pontos, gente. Só que como eu já voltei pra cá... Já voltei de cá tendo, né? Pra casa. Aí minha mãe disse que cai em casa mesmo os pontos. Aí... Às vezes nem precisa ir. Pra o dentista tirar. E a linha tá bem molinha, sabe? Então... Puxando ela. Cortando na pontinha dela e puxando. Ela vai sair com a facilidade. Mas eu vou atualizando vocês. A câmera não tá muito boa assim, né? Porque... A energia tá fraca ainda. É por isso que não tá tão boa pra vocês. Mas eu tô aqui descabelada. Já tomei um banho. Já dei banho nas crias. Esperando o ventilador funcionar. Gente, outro dia por aqui. E... Graças a Deus chegou a energia ontem. Eram as duas e pouca da madrugada. E agora estamos com a energia. Aí eu vou começar... É... Continuar gravando pra vocês. Acho que eu vou encerrar esse vídeo hoje. Já fiz o café dos meninos. Eles estão aqui... É... Comendo. E assistindo o desenho. Aí eu vou mostrar ele pra vocês. E já vou encerrar esse vídeo. Porque eu quero iniciar outro. É... Vou... Tentar editar esse vídeo hoje. Pra postar pra vocês também. À noite. E provavelmente... Mas vamos lá. Ó, o menino tá aqui. Os meninos tá aqui assistindo desenho. Aí eu fiz papa pra eles, ó. A Ravi tá aqui também comendo. Tá bom? Bom. A Ravi tá comendo também, ó. Eles gostam de papa. Pediram papa desde ontem. Que eles pedem pra fazer papa. Só que tava sem energia, né? Por conta do... Ele não tinha como fazer. Por conta do fogo. Que é na energia. Aí hoje eu fiz. Pra eles. A gente não. O ventiladorzinho também já tá ligado, né? Aí eu vou limpar a casa hoje. Vou botar o tapete na sala também. Ainda não arrumei o quarto, ó. Então é bagunça. Esse prato foi que eu dormi abandando os meninos. Enquanto não chegava energia. Porque chegou quase... É quase de manhã já. Chegou a energia. Aí... Vou organizar essa bagunça agora. Porque tem... Tá bem muita bagunça. Aí tem que limpar aqui também, ó. Que a gente... Açou as carnes ontem, né? Pra não estragar. Aí acendemos... Fizemos um fogo aqui. Já não fez improvisado. Aí eu tenho que limpar. E pronto. Aí vou tirar. Não sei se enxugou ainda. Mas provavelmente não. Porque tava chovendo ontem. Isso aqui é pra lavar. Ele também é pra lavar. Aí tem essas roupas no varal pra tirar. Que eu acho que tá molhada ainda. Acho não. Com certeza. Aí tem o tapete. Pra me tirar também. Que eu vou tirar ele. Já tá enxuto. Pronto. Aí tenho que lavar aqui, ó. Nessa varandinha. Que tá bem suja. E... Tem que apanhar essas outras roupas aqui também. Que ainda não tá enxuto. Só tá enxuto esses panos de prato. Sabe? Mas esses daqui tá molhado. Pronto. Aí ainda tem papo aqui, ó. E geralmente vai comprar pão. Eu acho. Pra gente tomar café. Aí vou botar esse lixo pra fora. Tem esses pratos pra lavar aqui. E pronto, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Compartilhem o vídeo com mais amigos. Me sigam no meu Instagram. Que é palomavichmenina. Sigam o Jairão lá no Instagram dele também. Que o Instagram dele é mais movimentado até. Bicho Menina Oficial. Não sei se ele mudou ainda. Se ele mudou o nome ou é esse ainda. Mas sigam lá ele também. E deixem aí, gente. Sugestões de nomes. Pra ele colocar lá no canal dele. Que, como eu falei pra vocês, né? Ele vai criar um canal. Aí ele tá sem ideia de nomes. Pra colocar no canal. Aí vocês deixem aí nos comentários. Depois ele vai selecionar. O que tiver mais... Tipo assim. For mais votado. Aí ele vai colocar lá. Vocês entenderam, né? Pronto. E é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.